Mais uma vez, vamos conversar com Cláudio Boiunga, que esteve na Venezuela e preparou essas reportagens para o Observatório da Imprensa. Boiunga, tem aqui um monte de coisas para a gente comentar, mas me chama muito a atenção. Primeiro, a lógica da ministra da Informação, que é uma lógica de uma comissária do povo, realmente ela assusta, porque ela não está ali para tentar resolver, ela está ali realmente para agravar e não me parece. Mas o que fascina é que a Marie Klein, a Marie Klein-Stealing, que aparentemente tem uma certa simpatia por Chávez, ela é muito lógica e ela estabelece a diferença entre o que é legal e o que é legítimo. É isso que eu... O legítimo inclui a dimensão política e social, não apenas a letra da lei. Eu concordo com o que você disse no início do programa, eu acho que não se pode cultivar indefinidamente aquele trauma de 2002, sete anos e meio depois, para justificar a imposição de uma cultura chapa branca, porque a alternativa não está sendo um meio de comunicação públicos de baixo para cima, na verdade comunitários, como deveriam ser, mas na verdade é algo que vem de cima para baixo, impositivamente, numa espécie de... replicando a voz do dono, não e são órgãos mais governamentais do que públicos. Então isso é muito grave, porque isso está servindo agora para estabelecer essa hegemonia que na verdade traduz o quê? Que se sufoque a pluralidade, que se abafe a crítica, que se esterilize o debate. Isso é muito grave. E eu acho que isso é grave porque isso sabota os valores mais sagrados, eu acho, em que nós acreditamos na democracia, que são defendidos por um grande pensador, a meu ver, que é o Ronald Dorkin, quando ele diz que a liberdade de opinião pressupõe um governo que trata a sua população adulta como moralmente responsável. E ele escreve uma coisa muito bonita, são duas linhas, eu vou ler. Ele diz, só uma imprensa plural, diversificada, com garantia constitucional de liberdade de expressão, tem a flexibilidade, o alcance e a iniciativa para descobrir os descaminhos do poder e limitar a tendência do poder ao segredo e à desinformação. Todo governo tem essa tendência, uns menos, outros muitos. E eu tenho a impressão que, na Venezuela, o projeto da hegemonia comunicativa é um projeto hegemônico perigoso, porque tende a sufocar essas virtudes aí. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. A partir de 2005, Chávez anuncia o socialismo século XXI. Os mártires e heróis da independência do continente, Bolívar, San Martín, José Martí, Artigas, Tiradentes, viram precursores de Fidel e de Chávez na luta contra o império. O regime adota a democracia participativa em oposição à democracia representativa. Mediante eleições e plebiscitos, Chávez procura a adesão popular ao projeto de se perpetuar no poder e enfraquecer as instituições e os controles políticos, pressiona a mídia e reduz o espaço do pluralismo. Para o governo Hugo Chávez, esse canal de televisão, Globovision, é um canal golpista que incita o ódio, que estimula a violência e o pânico. Para a oposição, é um canal multado, um canal perseguido, o último canal independente da Venezuela. Le pedimos que haga su trabalho e que veje por os direitos humanos de esos presos políticos, de esos estudiantes, cuyo único delito foi pensar diferente. Globovision é um canal que tem 15 anos no meio, tem uma concessão por 20 anos, ou seja, que o governo não tem a excusa de cerrarnos porque se tenha vencido a concessão. Nos quedan cinco anos de concessão. É um canal 24 horas de notícias e um canal de 24 horas de notícias resulta incómodo para qualquer regime autoritário. Globovision é um meio que tem um papel muito determinado, limitado. Ou seja, é um agitador, mantém a sua audiência em uma espécie de paranoia, esquizoide. Está todo o tempo. Foi fundamental em todo o processo de golpe de Estado e o que tinha que ver com esse momento do paro petrolero, do paro empresarial, era quem orquestava muito do que era a campaña de medo e de odio entre os sectores. Os sectores de as clases medias e altas identificados, perturbados por esta campaña. Têm, además de esta acção de agitação e de geração de paranoia, têm a ideia permanente de provocar. O presidente quisiera dictar a linha editorial do canal e se nós quisermos fazer negocio, nos dariam acesso à informação, nos invitariam a os viajes presidenciales e nos dariam muita publicidade oficial. A nós nos têm acosados os organismos fiscais, os tribunais. Qualquer organismo do governo tem aberto um procedimento no canal. Temos mais de 60 procedimentos abertos. Nossos periodistas são agredidos na rua, têm que sair com chalecos antibalas, têm que sair com máscara para os gases lacrimógenos. E não só é na rua. Recientemente, um grupo de motorizados liderados por a senhora Lina Ron assaltaram o canal, tomaram as instalações e agrediram os guardias. E não só é na rua, não só é na rua, não só é na rua. O que passou em Globovisão, que foi uma acção de provocação, uma escaramuza que eles passaram mil vezes por as pantalhas, é um grupo que não responde para nada a nenhuma direção, nem do governo, nem do partido, nem do povo venezolano. As pessoas que participaram, um grupo muito, mas muito reducido, em uma acção que não teve nenhum impacto real, ou seja, nem heridos, nem mortos, nem nada, em uma escaramuza mediática, está detenida. O presidente Chávez cerrou Rádio Caracas Televisão, e ela tem funcionando com um muito mal rating. O presidente Chávez conseguiu algo que nenhum governo havia logrado em Venezuela, que é a autocensura.